E hoje eu estou aqui com um roteador que tem tudo para ser a melhor opção para você importar se você visa custo-benefício. É um dos mais novos lançamentos da Xiaomi, é o Redmi AX 5400, então isso quer dizer que ele passa muita velocidade em 5 GHz, e ele tem canais de 160 MHz, que inclusive faz MIMO 4x4. Além disso, tem 4K QAM, uma tecnologia que será padrão no Wi-Fi 7, e a Xiaomi já traz isso aqui, que também é semelhante, tem várias especificações iguais ao monstrinho ali, AX6000. Então fica até o final, porque eu vou fazer vários testes e dizer para vocês se realmente é ou não é a melhor opção se você busca custo-benefício. Vamos lá! Mas galera, antes de falar mais do Redmi AX 5400, se liguem só, está rolando uma mega promoção lá no AliExpress, denominada de Joga no Carrim. Eu mesmo já separei algumas coisas lá no meu carrim, inclusive foi de lá que eu importei esse roteador. São centenas de ofertas em vários departamentos, e claro que vão ter muitos produtos, tecnologia, eletrônicos, para você olhar para aquele produtinho que você estava vigiando e jogar no seu carrinho para aproveitar o preço e aproveitar os cupons de desconto também. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, juntamente com os cupons, que geralmente são por tempo limitado, então não perde tempo, acessa aí depois de assistir esse vídeo, beleza? Agora sim, vamos lá! Primeira coisa que eu já quero destacar aqui, quando você olha para essa caixa e olha para essa outra caixa aqui, são bem semelhantes, né? Deixa eu facilitar as coisas para vocês. Redmi AX 5400, Redmi AX 6. Esse AX 6 aqui também foi um roteador que fez muito sucesso, mas infelizmente não estamos mais encontrando para comprar, mas era um baita roteador e eu tenho o meu aqui ainda. Então o que a gente percebe é que a marca aproveitou o projeto do Redmi AX 6. Até a caixa é bem semelhante. Esse aqui do vídeo de hoje, que é um roteador mais atual, traz algumas tecnologias a mais e ele também tem uma largura de banda melhor. Por exemplo, o Redmi AX 6 era um roteador AX 3000 e agora nós temos um roteador AX 5400. Vamos tirar eles da caixa para vocês acompanharem também essa semelhança. Aqui então, sem muito mistério, está aqui o menino. Vale ressaltar que eu já estou usando ele aqui por aproximadamente umas duas semanas. Então no dia a dia já deu para testar bastante, mas alguns testes eu deixo para os vídeos. Aí na caixa nós vamos ter esse guia de instalação, cabinho de rede, CAT 5E provavelmente, e a fonte, essa aqui de 12 volts, 1.5 ampere. Na loja que eu comprei, não tinha a opção lá de colocar aquele adaptador para o padrão brasileiro, mas isso aqui é muito simples de você conseguir também, né? Porque é um produto versão chinesa, então vem com esse padrão aí de fonte. Mas faz fácil você conseguir um adaptador desse. Agora eu vou tirar o AX 6 da caixa. São irmãos gêmeos. Olha aí. AX 6 e AX 5400. Praticamente a mesma coisa, ó. Mesmo corpo, mesmo projeto. O que vai mudar mesmo é o hardware aqui dentro. Olha isso. Parte de baixo também, mesma coisa. Quantidade de portas, mesma coisa. Detalhe que o AX 5400 agora tem esse botãozinho, mexe aqui. O resto, falando da carcaça em si, mesma coisa. Vamos lá então. Parte de cima, Redmi, entradas de ar. Nas laterais não temos entradas de ar. Descrição aqui do roteador. Laterais nada. Como vocês podem ver, né? São seis antenas. Embaixo nós temos bastante, ó, entradas de ar. Pode fixar ele na parede também. Só que realmente é um produto custo-benefício. Não tem nada em borracha, tudo plástico. E aqui nós vamos ter quatro portas gigabit, sendo uma UAM e três LAN. Então você consegue entrar e sair aqui com no máximo mil mega, um giga. Botão para configurar a rede mexe, fonte e botão de reset. Já adianto que é um roteador que no dia a dia aqui teve um bom desempenho, não esquenta. Até por isso que eu acredito que a marca, né, aproveitou esse projeto. Porque quando olhamos para o Redmi AX5400 Gamer, que eu já mostrei aqui no canal, é um roteador que ficou ali mal refrigerado, não tem muita circulação de ar, esquenta bastante. Não que seja um produto ruim, não. Mas faltou ali um planejamento melhor para ele não esquentar tanto. Então aqui em 2.4 GHz ele pode chegar a uma velocidade de até 574 megabits por segundo. Em 5 GHz até 4804 megabits por segundo. Velocidades teóricas de acordo com o padrão i3e 802.11ax. De acordo com a Xiaomi ele suporta até 248 dispositivos conectados. Eu não aconselho ninguém a conectar esse tanto de dispositivos, geralmente são testes em laboratórios. E não é vida real. Mas sim, é um roteador que vai aguentar muitas conexões. Ele possui o mesmo processador do AX6000. É uma CPU dual-core Qualcomm de 1 GHz, juntamente com uma NPU single-core de 1 GHz, que é uma unidade de processamento neural que vai diminuir a carga da CPU. Temos aqui 512 megabits de memória RAM, 128 megabits de memória flash, várias tecnologias envolvidas. O básico é Mumimo, Beamform, para concentrar o sinal. Mumimo ele vai atender mais dispositivos ao mesmo tempo. E aqui 4x4, juntamente com a FDMA, que entrega parcelas de pacotes. Isso diminui o atraso, melhora o ping, a latência na sua rede local. Tem também o 4K que é AM que eu falei no início, que vai ser algo padrão no Wi-Fi 7. E a gente já encontra isso em alguns roteadores da Xiaomi. Isso quer dizer que ele consegue empacotar mais bits em cada transmissão. Aí vai ter largura de canal de 160 MHz, WPA3, padrão de segurança mais recente. TWT, para economizar a bateria dos seus smartphones. BSS Color, para melhorar a eficiência da sua rede Wi-Fi, evitando interferências com roteadores vizinhos. E claro, ele é um roteador mesh. Uma grande vantagem dos roteadores AX da Xiaomi é isso, poder formar a rede mesh com outros modelos iguais ou com outros modelos da linha. E a gente vai testar isso aqui no vídeo. Que a rede mesh da Xiaomi funciona bem, isso a gente já sabe, já mostrei aqui em vídeos. Eu quero ver se realmente ele vai ser compatível com todos os roteadores que eu tenho aqui no momento. Roteadores da marca, né? Xiaomi, Redmi, ele não forma a rede mesh com roteadores de outras marcas. Isso é uma dúvida muito comum, eu vou trazer um vídeo depois explicando isso melhor para vocês. Bom, é isso. Vou ligar ele aqui na tomada e já fazer a primeira configuração. Acabei de ligar ele aqui, já conectei o cabo na porta One, cabo que vem do equipamento do meu provedor. Você precisa manter o primeiro equipamento que recebe o link, seja via fibra ótica, cabo coxial, a rádio, etc. Esse roteador aqui será um roteador adicional, onde você terá controle total sobre ele, certo? Vamos nos conectar à rede Wi-Fi gerada por ele. Está aqui com o nome de Xiaomi. O aplicativo que a gente vai usar é o Mi Home. E olha aí, já encontrou. Vamos começar a adicionar. Configurar aqui como novo roteador. Já testou a internet, está funcionando. Vamos colocar um nome na rede Wi-Fi. Ok, Max Dicas, coloquei a senha e eu vou separar essas bandas. Ele funciona bem emitindo as duas bandas com o mesmo nome, de acordo com a distância do seu equipamento. Você vai se conectar na melhor delas, mas eu vou separar aqui para a gente fazer os testes de velocidade. Vou desmarcar essa opção aqui para definir uma senha para acessar as configurações dele. Tinha colocado um traço aqui, ele não permitiu. Hum, a Xiaomi está modificando isso. Não está aceitando qualquer senha mais não. Pelo menos oito caracteres. Pronto, admin, dois, três, Max. Agora sim. Eita, que isso. Primeira vez que acontece isso aqui comigo, parece que, sei lá, lançou aqui todas as configurações na tela em texto. Não entendi, mas ok, está configurando. Uma eternidade depois. Bom, pessoal, aconteceu alguma coisa aqui, não entendi muito bem. As configurações não foram aplicadas, mas não tem problema. Porque, olha só, na hora que eu me conecto aqui no Wi-Fi do roteador, automaticamente ele me redireciona para essa página aqui, que seria a página que você acessa também no PC. E aqui é fácil para a gente configurar. Você vai desmarcar a opção de baixo, deixar só a de cima ativa, avançar. Isso aqui eu sei porque eu já estou cansado de configurar os roteadores da Xiaomi chinesa. Eu sempre aconselho a pegar a versão chinesa, porque tem um alcance melhor. Geralmente, quando lançam versão global, ela não tem o mesmo alcance que a chinesa. Aqui, vamos escolher as credenciais da nossa rede. Novamente, né, eu nem vou editar esse vídeo, vou deixar tudo, porque isso pode acontecer com vocês também. E aí, fica a dica. Beleza, nome de rede, senha colocado. Eu vou desmarcar essa primeira opção, porque eu quero criar uma nova senha de acesso às configurações dele. Eu não vou colocar a mesma senha do Wi-Fi. Já coloquei aqui. O resto você pode deixar marcado, que seria a largura do canal. E essa outra opção, se eu não me engano, é para manter ele atualizado. E avançar. Agora sim, agora vai dar certo. Só aguardar alguns segundos para aplicar as configurações. Beleza, pessoal. Agora sim, vou conectar aqui na nova rede Wi-Fi, com o nome que você tiver criado. Agora, a gente vai voltar aqui no Mi Home. Novamente, ele encontrou aqui, ó, Redmi AX 5400. Vamos adicionar ele. Send administrador. Emparelhar. Escolher o cômodo que ele vai ficar. Avançar. O nome para ele. Aqui não pode ter números, então vamos escrever por extenso mesmo. Adicionar os favoritos. Concorda aqui com os termos. E ok. Nosso AX 5400 está adicionado no Mi Home. Tudo em português. Olha que beleza. Então, mesmo sendo versão chinesa, aqui no aplicativo está tudo em português. Bom, já mostrei aqui em vários vídeos. Vamos rapidamente repassar algumas configurações. Aqui nós temos as principais configurações de rede. Em relação ao Mi Wi-Fi, até que o Mi Home agora está mais completo. Então, aqui, posso alterar o tipo de criptografia. Alterar a intensidade do sinal. Tanto em 2.4, em 5 GHz. Largura de banda, ó. Vamos fixar aqui 40 em 2.4 para passar mais velocidade. E em 5 GHz já está marcada a opção correta. Os canais vão deixar automático. Esse modo de compatibilidade Wi-Fi 5 é se você tem algum dispositivo que não funciona com esse roteador. Mas, se você ativar isso, você perde as vantagens do Wi-Fi 6. Vou colocar aqui, ó. WPA 3 barra WPA 2. Porque se eu colocar só WPA 3, todos os meus dispositivos são obrigados a funcionarem nesse padrão. Só que nem todos aqui funcionam em WPA 3. Confirmar. Só aguardar mais alguns segundos. Então, aqui vamos ter opções comuns, como programar para reiniciar. É importante você fazer isso pelo menos uma vez na semana. Alterar a senha de administrador. Atualização de sistema. No momento, não tem nenhuma. Restaurar as configurações de fábrica. QoS. Geralmente, nos roteadores Xiaomi, temos essa opção. Isso é bom. Você pode ativar aqui. Coloca a velocidade da sua internet. E depois você determina se você quer dar prioridade a jogos, a vídeos, etc. São quatro opções, se eu não me engano, que ele disponibiliza aí para vocês. Otimização do Wi-Fi. De vez em quando é bom você fazer isso. Ele testa a qualidade, a intensidade do sinal. Se for necessário, ele te joga para outro canal. Olha aí. Está falando que está ruim, ó. Eu não vou tocar aqui em otimizar. Porque, senão, ele vai tirar eu do canal, da largura do canal de 40 MHz. E eu quero que passe mais velocidade mesmo. Daqui a pouco eu vou desligar meu outro roteador para testar ele melhor. Porque, provavelmente, está dando alguma interferência aqui. Aí temos outras opções aqui que estão até com o nome de aplicativos. Como, por exemplo, esse temporizador. Então, ah, eu quero que o Wi-Fi funcione só durante o dia. A noite não vai funcionar. Você consegue definir aqui dia e horário. Só tocar aqui. Adicionar. E aí você coloca. Você vai repetir os dias e horários. Wi-Fi de convidados. Pode ativar aí sua rede. Colocar o nome, uma senha. Isso é bom para separar, né, da sua rede principal. Proteção contra invasão. Ele já vem com algumas proteções ativas. Nível de segurança médio. Você pode aumentar isso aqui. Pode criar sua lista negra. Dispositivos que você quer bloquear. Ele vai te mostrar os níveis também de segurança aí da sua senha. WPS. Não ative isso aqui, tá? Porque é uma brecha. Pode se tornar uma falha de segurança. Não use WPS. Basicamente é isso, galera. Temos a opção também, ó, de desativar os LEDs indicadores. São dois aqui na frente, ó. Então, prestem atenção. Vou desativar aqui no aplicativo. Prontinho. Isso aqui não deve incomodar muito não, viu? Mas você tem a opção aí também de desativar. Bom, já vou aproveitar que eu estou aqui com o meu smartphone. Esse aqui é o iPhone 11. Vamos testar aqui velocidade Wi-Fi. E depois eu coloco outros testes aí também para vocês com outros smartphones. Vamos ver o máximo que ele passa. E olha só, aqui no iPhone, está ficando limitado aí em 730 em download. E 779 em upload. Vale ressaltar que eu estou recebendo aqui aproximadamente 950 MB nesse roteador. Mas isso aqui é uma limitação do meu smartphone. Agora eu vou pegar aqui o notebook. E aí a gente vai repassar rapidamente no sistema web. E depois vamos continuar os testes de velocidades e testes de alcance. Vamos lá. Conectado aqui, ó, ao roteador, a rede Wi-Fi dele. É só digitar o IP, que é 192.68.31.1. A gente pode usar aqui o tradutor Google, que já está embutido aqui no navegador de internet. Qualquer navegador com tecnologia Chrome, você vai conseguir. A senha para acessar as configurações. Olha aí, automaticamente ele já traduziu para a gente. Aquele sisteminha padrão da Xiaomi. Aqui eu já consigo, ó, clicar para configurar cada uma das redes. Inclusive elas não ficaram separadas. Vou ter que fazer isso aqui agora. Ó, em configuração padrão, eu posso vir aqui e desativar. Lembra que deu aquele errinho no aplicativo? Aí depois eu tive que configurar de novo, né? Aí eu acabei esquecendo de separar. Aqui é só aguardar alguns segundos. Beleza, agora a gente tem Max Dicas e Max Dicas 5 GHz. Ok, aqui nós conseguimos fazer as configurações básicas no Wi-Fi. Aquilo que eu já mostrei mesmo no aplicativo, no Mimo já está ativo. Se não tiver, você ativa. Essa opção de baixo aqui é só mesmo se você usar outros dispositivos Xiaomi, usar o aplicativo Mijia. Eu nem uso isso aqui. Aqui nas configurações da internet é a parte da One. Inclusive é aqui, ó, que eu consigo ver que a porta One dele não suporta 2.5 gigabit. É uma das diferenças do AX6000, do AX5400 Gamer. Aqui embaixo é a parte, ó, que eu consigo configurar ele como repetidor Wi-Fi ou como um access point. Aqui no centro de segurança não vamos ter tantas opções aqui. No aplicativo é mais completo. Configurações de LAN, se você quiser alterar a IP da LAN. Inclusive, não sei se vocês repararam, né, que na parte das configurações da internet é básico. Ele também tem suporte à IPv6. Tem muita gente pedindo vídeo sobre esse assunto e eu vou fazer. Agora eu consigo mostrar pra vocês. Não nessa conexão aqui agora. Status do sistema, aí vamos ter outras opções aqui também que a gente tá cansado de ver no canal. Configurações de QoS, DDNS, encaminhamento de porta, VPN. Eu posso adicionar serviço aqui de VPN. Aqui em outro seria pra ativar o PNP. Se você não usa isso, deixa desativado, porque esse aqui pode ser uma brecha. Não tem muito o que mostrar aqui. Ainda mais, ó, vai ser atualização do roteador. Ah, na verdade, esse aplicativo MIDI aqui, ó, é o Mi Home, tá? Então se você usa outros dispositivos Xiaomi, aí aquela opção de despreocupado, né, que ficou na tradução, você deixa ativo. Mudar nome do roteador. Ok. Basicamente é isso, um sisteminha simples. Dá pra usar o tradutor, como vocês viram. Obviamente que vai precisar de internet. Agora vamos fazer um teste de velocidade máxima. Eu tô injetando nele aqui aproximadamente 950 MB. E vamos começar na rede de 2.4 GHz. Vamos ver, hein? E olha só, quase 300 MB em download. Deu um pico agora. Tá se mantendo em 200, mesmo assim, excelente velocidade. 233, arredondando em download. E 273 em upload. Excelente. 5 GHz, vamos lá. Tem que passar toda a velocidade, hein? Que eu tenho disponível aqui. Como esperado de um roteador que tem velocidade teórica de até 4804 MB por segundo. 160 MHz, largura de canal. O notebook também, a plaquinha dele, tem suporte a canal de 160 MHz. E tá aí, galera. Passou toda a velocidade. Realmente ele não decepcionou. Agora vamos testar aqui velocidade de transferência de arquivos na rede. Vou conectar o PC ali também em 5 GHz, vou transferir um arquivo pra lá e depois de lá pra cá, pra gente acompanhar isso aqui. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, de 6 GB. Tá batendo aí, ó, 90 MB por segundo. E aqui no Wi-Fi, ó, tá enviando a 800 MB por segundo. Olha aí. Acima de 100 MB por segundo. Você multiplica por 8, faz a conversão de unidade. Você chega aí, ó, olha. Batendo 900 MB por segundo na rede interna. Então, novamente, não está nos decepcionando. Conectado, sem fio no notebook, sem fio no PC. Excelente. Agora vamos testar aqui velocidade de download nesse notebook. Já tô recebendo aqui no notebook. E olha aí, tá batendo, novamente, quase 900 MB por segundo. E lá no PC também travado em 104 MB por segundo. Lá também eu tenho uma placa de rede Wi-Fi 6. Então, lembre-se, para que os clientes conectados ao roteador possam usar tudo que ele pode oferecer, é necessário que o hardware também acompanhe, né, a tecnologia do roteador. Os dois precisam caminhar juntos. Ah, Max, posso comprar um roteador top, um roteador Wi-Fi 6 como esse aí? E não ter dispositivos Wi-Fi 6 em casa ainda, mas pretendo comprar? Claro que você pode, porque é totalmente compatível. Você só não vai conseguir usar tudo que ele pode oferecer. Mas essa conexão com o roteador Wi-Fi 6 vai ser compatível com Wi-Fi 5, 4. Então fica tranquilo, vai funcionar. E você vai usufruir de um hardware melhor também, né? Talvez você use um roteadorzinho simples, tá passando raiva demais, que você vai ter um hardware melhor em tudo, né? Em processamento, memória RAM, conectar vários dispositivos. Principalmente você que tem aí a sua casa... Tá montando a sua casa inteligente com vários dispositivos conectados. Se for um roteador simples, vai dar trabalho, vai ter dor de cabeça. Compre um roteador como esse e resolve seus problemas. Ó, e depois desse monte de dicas aí, eu acho que vale aquele like, né? Se você não deixou ainda, sapeca o joinha aí pra você não esquecer, beleza? E já que eu tava falando em comprar, se você, ao final do vídeo, tiver interesse em adquirir, o link vai estar aí na descrição. Meu veio lá do AliExpress, não fui taxado. Mas lembre-se, é um produto importado, tem o risco de ser taxado. E geralmente é 60% do valor que o vendedor declarar. E se você morar em Minas, assim como eu, vai ter mais imposto de CMS e mais alguns porcentos aí. Mas assim, os últimos que eu importei passaram sem taxa. Inclusive, ó, já um spoiler aí, ó, pro próximo vídeo no canal, tá aqui o Redmi AX6000. Então fiquem ligados no canal que tem muita coisa boa pra postar aqui pra vocês. Enfim, gostei muito dos testes de máximas velocidades. Agora vamos testar o alcance e depois também eu vou testar a rede mesh. Fiz novos testes próximo ao roteador e como vocês podem ver, tivemos excelentes resultados, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Destaque aqui para upload do S20 FE, que em 2.4 GHz alcançou 210 megabits por segundo e em 5 GHz 935 megabits por segundo. E isso realmente foi incrível. Segundo ponto foi a 9 metros lá no banheiro da suíte. Em 2.4 GHz conseguiu o máximo de 106 megabits por segundo em download e 62 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 539 em download e 364 em upload. Afastando-se um metro e meio na direção do roteador. Lá na copa em 2.4 GHz o máximo foi 60 em download e 15 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 358 em download e 107 em upload. Aí na cozinha 13 metros do roteador, local onde eu tenho o pior sinal Wi-Fi. Em 2.4 GHz não me surpreendeu tanto, conseguindo aí o máximo de 35 em download e 16 em upload. Agora em 5 GHz, aí sim eu vi a potência do alcance desse roteador. Consegui incríveis 355 em download e 146 megabits por segundo em upload. E isso foi um resultado e tanto, pessoal. Aí pra finalizar, lá na área de serviço, também distante, só que menos barreiras. Em 2.4 GHz o máximo foi 65 megabits por segundo em download e 32 em upload. E em 5 GHz o máximo foi 487 em download e 319 em upload. E assim encerramos nossos testes de alcance. Pra configurar a rede mesh, existem algumas maneiras pra fazer isso. E eu já mostrei todas elas em um vídeo aqui no canal. Mas basicamente, ó, com o roteador ali resetado, ao ligá-lo na tomada, o nosso principal já vai identificar e vai começar a piscar. Aí eu posso apertar o botão atrás dele, escrito mesh, ou eu posso usar o aplicativo. Então vejam, o LED internet começou a piscar aqui no nosso AX5400, branco. E vamos adicionar o AX5400 Gamer. Aqui no Mi Home, ó, vamos clicar aqui em dispositivos de rede mesh, tocar aqui no mais, inicia a configuração. Já encontrou, vou tocar em cima dele, escolheu o cômodo que ele vai ficar, próximo. E é só aguardar, ele está sendo configurado e adicionado à rede mesh. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó, não foi possível formar a rede mesh entre os dois. E o porquê isso acontece, não sei dizer. Sempre que eu testo um roteador que pode fazer mesh, eu tenho outros disponíveis, eu coloco ele como principal e vou tentando formar a rede mesh com outros. Já aconteceu, por exemplo, daquele AX5400 Gamer não formar a rede mesh com o AX3000, esse carinha aqui, e inscritos relatarem comigo que conseguiu sim fazer a rede mesh acontecer aqui entre os dois. Os dois estão atualizados, mas o que eu já notei nesses roteadores Xiaomi que, às vezes, isso acontece mesmo, infelizmente. Tentei fazer também, ó, pelo sistema web, olha só. E o erro persiste, não funcionou. Então vamos para o próximo AX3000. Olha só, localizou o AX3000. E vamos ver se agora vai, né? Agora sim está indo, hein, pessoal. Beleza, pessoal, AX3000 adicionado. Vou tocar aqui em concluído. E agora eu já consigo visualizar aqui os meus dispositivos em rede mesh. Meu gateway, principal e o nome mesh. Vamos continuar adicionando. Liguei o AX3000, começou a piscar aqui no meu gateway. Eu vou expandir essa rede agora através do botão. Apertei uma vez. Aqui também começa a piscar, a sincronização está acontecendo. E se tudo correr bem, ele será adicionado à rede mesh. É, infelizmente também não foi possível adicionar o AX3000 aqui nessa rede mesh. Deu falha. E olha só como que fica. Eu venho aqui em dispositivos da rede mesh. Eu tenho aqui o meu gateway principal. AX3000 e o AX6 que funcionou. E vejam que todos eles estão denominados de gateway. Porque essa é uma das vantagens da rede mesh. Todos eles se tornam um nó independente nessa rede mesh. Se tornam um AP também. Assim eu consigo emitir apenas uma rede Wi-Fi. Posso caminhar entre eles. E os meus dispositivos vão mudando de acordo com a necessidade. Acontece o roaming de forma transparente. Eu nem percebo isso. Pelo menos na teoria é para isso acontecer. Se isso não estiver acontecendo com você. Talvez valha a pena aproximar mais os nós. Para melhorar a eficiência da rede. E aqui se eu tocar em cima de qualquer um deles. Eu tenho acesso aqui ao IP. Mac. Tipo de conexão. 5 GHz. Qualidade da conexão. Está bom. Posso reinicializar ele. Posso vir nessa opção aqui de cima e mudar também o cômodo que ele está. Fiz uma pausa aqui no vídeo. Fui lá. Coloquei o Redmi AX 5400 Gamer como principal. Tentei adicionar esse aqui como um nó mesh. E também não funcionou. Eu realmente não sei porque a Xiaomi faz isso. Já aconteceu em outros casos aqui. De alguns roteadores não conseguirem formar a rede mesh. Com os que eu estava testando. E alguns inscritos foram lá comprar os mesmos modelos. Fizeram os mesmos testes. E funcionou. Pode ser por alguma versão de firmware. Não sei. Realmente não dá para entender. Então aqui. Colocando ele como principal. Eu consegui formar a rede mesh. Eu não consegui formar a rede mesh com a X6000 e a X5400 Gamer. Agora. Com a X6000 e com a X3000 funcionou. Só lembrando. Para a rede mesh funcionar. Precisa ser mesmo a versão. Versão chinesa com versão global. Geralmente não funciona. Eu não posso afirmar. Mas eu acredito que se você comprar dois desse aqui. Você vai conseguir também formar a rede mesh. Dois ou três. Até seis fica uma rede mesh bacana. Vai depender muito do tamanho da sua casa. Ou do ambiente que você for instalar. Bom pessoal. Tirando esse pequeno problema. De não conseguir formar a rede mesh com alguns roteadores. Esse roteador aqui só me surpreendeu positivamente. A proposta dele é ser custo-benefício. Então não dá para esperar muito aqui da construção. Design. É algo simples. Todo em plástico. Mas como falei para vocês. Ele é bem refrigerado. Como eu já mostrei. Em vários pontos aqui de circulação de ar. Então design. Ok. Sistema. É aquele mesmo conhecido. Não é um dos melhores. Mas está aí. Estável. Aplicativo. Já melhorou bastante. Esse aplicativo Mija. O Mijome. Já está bem completo. E está em português. Então ponto positivo. Em relação aos testes de máximas velocidades. Passou muita velocidade aqui. Como vocês viram. Curti demais. E alcance dele também. É fora de sério. Eu não comentei. Mas aqui nós temos também. Seis amplificadores independentes. E hoje. Como vocês podem ver aí. Nesse gráfico. Ele é o segundo melhor roteador. Que eu já testei até hoje. Quando o assunto é alcance. Alcance versus velocidade. Comparando aí. Nesse ponto. Que é a cozinha. O pior local. Disse na Wi-Fi. Aqui no apartamento. Ele ficou em segundo lugar. Tanto em download. Quanto upload. Perdeu apenas para o monstrinho ali atrás. O AX6000. Só que ele é um roteador que custa 600. Acima de 600. Aqui não. Pelo que eu estava vendo. É um roteador que custa aí. Na média. De 450 reais. E nessa promoção que está rolando. É bem provável. Que você consiga pegar ele. Até abaixo de 400. Se você usar os cupons certos. E se alguma loja também. Colocar ele em promoção. Eu vou pesquisar. E vou deixar aí na descrição. Para vocês. Se você está precisando de alcance. Aqui está. Uma excelente opção de roteador. Compra um. Se não atender. Depois você compra outro. E fecha a rede mesh. Ou expande essa rede mesh. Até com mais unidades dele. Ou do AX3000. Por exemplo. Que também é uma excelente opção. E tem um bom preço. E durante todo esse período. Que eu testei ele aqui. Que foram aproximadamente. 2 a 3 semanas. Tudo funcionou muito bem. Uma rede estável. Curtir demais. Se você tem aí. Até 1 giga de velocidade. De internet. Pode comprar tranquilo. É um roteador que eu indico. Vai te atender muito bem. Se você chegou até aqui. E está curtindo esse vídeo. Não esquece do like. E de se inscrever aqui no canal. Se ainda não é inscrito. Porque toda semana. A gente tem novidades aqui. Relacionadas a tecnologia. E um spoiler viu. Vou testar o Redmi AX 6000. Que eu falei. E depois vou fazer um mega comparativo. Entre todos os roteadores AX da Xiaomi. Que eu tenho aqui. Agora resumidamente. Um comparativo entre os três. Redmi AX 5400. Redmi AX 5400. Gamer. Que eu estou usando no momento. E Xiaomi AX 6000. Que está ali na prateleira. Todos eles possuem o mesmo processador. Mesma quantidade. Memória RAM. E memória ROM. O que vai mudar. É que o AX 6000. E o outro Redmi AX 5400. Possuem portas de 2.5 gigabit. A porta One. E o gamer ainda possui uma porta LAN a mais. Coisa que o AX 6000 também não possui. Então é isso. Todas as portas gigabit. Uma porta 2.5. Uma porta 2.5. E o gamer ainda uma porta LAN adicional. E ele faz Dual One. Você pode chegar com dois links nele. Esse aqui o AX 6000 não fazem. Espero muito que eu tenha esclarecido várias dúvidas de vocês. Mas se ainda ficou alguma dúvida. Pode deixar aí nos comentários. E a gente responde na medida do possível. E tem uma galera que acompanha o nosso trabalho. Que também ajuda respondendo. Não esquece de conferir todos os links aí na descrição. Inclusive nosso canal de ofertas. Vai estar aí. Porque durante essa semana eu vou publicar muitas ofertas lá para vocês. Aqui embaixo você confere mais vídeos de análise de roteadores. E aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir. Pode ser que você goste. Eu sou o Max. E essa foi mais uma dica para vocês. E aí